Vamos conversar sobre as implicâncias da Imaculada Conceição na nossa vida. Mas antes, rapidamente, nessa introdução, só para a gente localizar o dogma da Imaculada Conceição, o que ele prescreve, o que ele diz, para a gente lembrar, para a gente guardar no coração. O primeiro dogma é a base dos outros três. O primeiro dogma é que esta mulher foi chamada por Deus Pai para ser a mãe do Messias, a mãe do Cristo. Ora, sendo o Cristo um sujeito divino, consequentemente, era a mãe de um sujeito divino. Jesus é uma pessoa divina. Maria não concebeu somente uma, vamos dizer, o corpo humano e a alma humana de Jesus. Maria concebeu o corpo, a alma de Jesus. Jesus estava no seu ventre. Então, Jesus é o nome como nós o conhecemos depois do mistério da encarnação. Então, antes do mistério da encarnação, qual é o nome divino do verbo encarnado? O nome da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Qual é o nome mais comum bíblico para expressar a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Jesus, Cristo, já conhecem Jesus de Nazaré. Mas antes que ele viesse a encarnar-se no seio por isso de Nossa Senhora, ele tinha um nome? O verbo. Verbo de Deus. Verbo de Deus. Verbo de Deus. Também tem outro nome. Verbo e Filho. Filho. Se nós, então, tivéssemos chamar a segunda pessoa da Santíssima Trindade com outro nome antes da encarnação, o chamaríamos Verbo de Deus, Filho de Deus Pai. Está certo? Verbo e Filho. Quando o Verbo e o Filho, pelo mistério da anunciação e encarnação que nós vamos meditar, que é a primeira folha que eu dei para vocês, o Evangelho de Lucas, quando o Verbo, então, se encarnou no seio da Virgem Maria, este novo ser que surgiu ali no ventre de Maria, deixou de ser Deus? Não. Ele não deixou de ser Deus. Continua sendo sempre quem? O Verbo de Deus Pai, o Filho de Deus Pai. Só que agora tem uma novidade. Qual é a novidade que entrou na pessoa do Filho, na pessoa do Verbo? Qual é a novidade que antes da encarnação ele não tinha? A partir da encarnação ele começa a ter? A mãe. Filho de Maria. Ele começa a ser filho de uma pessoa humana. Portanto, começa a ter também uma natureza humana. Está certo? E aí a nossa igreja, nos séculos, foi categorizando, entendendo e colocou uma frase para resumir tudo isso que eu estou aqui tentando partilhar com vocês. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Uma única pessoa, em quantas naturezas? Humana. E divina. Antes que Maria dissesse sim, quantas naturezas o Verbo tinha? Uma. Adivino. Que ele sempre esteve junto com o Pai e o Espírito Santo desde toda a eternidade. Correto? No momento em que Deus Pai, chegada a plenitude dos tempos, decidiu realizar o mistério da encarnação, precisou da cooperação de quem? Maria. O sim desta mulher, para que esta mulher pudesse, digamos, transportar ou dar, oferecer ao Verbo uma natureza humana. Um corpo humano, uma alma humana. Por isso, por exemplo, quando adoramos a Santíssima Eucaristia, uma frase medieval, antiguíssima, mas que expressa a nossa fé perfeitamente. Na Eucaristia, nós temos quem? Corpo, alma e divindade. Já escutaram falar isso? Corpo, alma e divindade de quem? Da única pessoa. Do Verbo, do Filho de Jesus Cristo. Está bem? Então, essa, vamos dizer, isso que eu estou falando assim, mais ou menos, catequético ou pastoral, a igreja precisou de uns 300 anos para fixar de maneira clara e poder transmitir para as gerações. O primeiro dogma mariano, portanto, Mãe de Deus, foi ali no 411. Ah, em 411, então, que começaram a crer que Maria era Mãe de Deus? Não, desde os Evangelhos. Desde quando Santa Isabel, ao encontrar-se com Maria, Nossa Senhora, que foi visitá-la, Isabel disse para Maria, quem sou eu para que a Mãe do meu Senhor? Então, já está aqui o mistério. Mãe do meu Senhor. Então, em 411, a igreja coloca essa frase, teologicamente, para ficar, digamos, claro, e diante de algumas heresias que diziam, naquela época, que Nossa Senhora era a Mãe só do corpo e da alma, não de Jesus. Vocês estão vendo a publicação? Que Maria, simplesmente, ela foi só um receptáculo, vamos dizer assim, para que a pessoa divina pudesse se encarnar, mas entre a pessoa de Jesus e Maria não tem realmente uma união, inclusive, biológica. Era um merecimento na época. Então, para ficar claro, e quem nasceu no ventre de Nossa Senhora é a pessoa do verbo, é a pessoa do filho, os santos padres da época, eles proclamaram solenemente o dogma que Maria é Mãe de Deus, entenda-se entre parentes, Deus Filho. Está certo? Maria não é Mãe da Divindade, da Santíssima Trindade. Maria não gerou a Santíssima Trindade. Maria não gerou a natureza divina. Maria gerou a pessoa divina do filho enquanto homem. Como a pessoa que ela gerou aqui na Terra é uma pessoa divina, se pode falar sem nenhum problema que ela é Mãe de Deus. Ela é Mãe de uma pessoa divina. Certo? Então, Maria é Mãe de Deus, entre parentes, Deus Filho. Corretíssimo. Lamentavelmente, alguns protestantes, evangélicos, que não entendem a teologia mariana, atribuem Maria, Mãe de Deus, como merecia da nossa parte, porque estão vinculando Mãe de Deus igual a que Maria fosse a Mãe da Santíssima Trindade, ou Mãe da Divindade em si. Não é isso o dono. Simplesmente estamos proclamando que é o sujeito que nasceu no seu bem, é o mesmo verbo, é o mesmo filho, que tem a mesma natureza divina do Pai e do Espírito. Portanto, é Mãe de Deus, completamente. Entenda-se, entre parentes, filho, Deus Filho. Está certo? A partir daí, surgiram os outros três dogmas, porque todos os outros três dogmas marianos são consequências deste primeiro fundamental dogma. Se eu já entendi, então, que a participação de Maria não foi só acidental, não foi só, digamos, uma espécie de acidente ou de ocasião, mas foi realmente Mãe daquela pessoa divina, daí se desprende algumas consequências. Segundo o dogma mariano histórico, a virgindade de Maria. Fica claro no texto, e nós vamos revê-lo aqui no texto, que Maria concebeu Jesus de maneira virginal, sem contato com, no caso, José. Inclusive, o anjo a chamou antes que coabitassem, antes que estivessem junto. Então, era claro para a Igreja que Nossa Senhora concebeu o Filho de Deus de maneira virgem. O que não era claro de maneira explícita é se depois ela permaneceu virgem. A sagrada tradição da Igreja, não só a Bíblia, mas a sagrada tradição da Igreja, a reflexão dos padres, a vida dos santos e das santas, nos mostram que Nossa Senhora, depois de assumir a sua missão como mãe do Redentor, aceitou a sua consagração total para servir totalmente a missão Redentora do Filho. Para isso, ela permaneceu sempre virgem. Então, a virgindade está vinculada à sua missão como mãe de uma pessoa muito especial, que é o Filho de Deus. Para servir a missão do Filho de Deus, Deus a chamou para ser a arca da nova aliança, arca inviolável, arca puríssima, arca, digamos, adornada com todas as graças e joias. Então, ela permaneceu sempre virgem. E José? José a protegeu e José viveu a castidade com ela. É o que nós queremos. É o que está implicado na sagrada tradição, na sagrada Bíblia e no magistério da Igreja. O terceiro dogma é a Assunção... Perdão. O terceiro dogma é a Imaculada da Conceição, que eu vou falar com vocês, então vou deixar para ver tudo isso. Mas, basicamente, por que o dogma da Imaculada? Por uma questão muito simples. Todos nós viemos ao mundo no pecado. Ninguém de nós nasce sem aquela lamentável culpa original dos nossos primeiros padres, que na teologia se chama pecado original. Nenhum de nós aqui tem culpa disso. Quem tem a culpa foram os dois, lá atrás, que transmitiram, depois das gerações futuras, uma condição de pecado. Ou seja, de estar longe de Deus, de perder as forças divinas iniciais, etc. O que fez o santo batismo? Nos libertou dessa culpa, nos libertou desse castigo, nos abriu o céu de novo, nos deu a adoção filial de novo, estamos mais perto de Deus, só que não tirou uma coisinha, a nossa inclinação ao mal. A única coisa que o batismo não tirou, pela pedagogia divina, é a nossa inclinação ao mal. Por isso, todos nós, apesar de sermos batizados e santificados, e termos recebido o Espírito Santo, e que somos, de fato, filhos e filhas de Deus, pecamos, porque somos inclinados ao mal. E a nossa vida, a vida de todo batizado, o que é? É uma vida de combate, entre eu pegar as rédeas aqui das inclinações do meu pecado e dominá-las, com a graça de Deus, para que eu possa ser mais santo, mais puro, etc. No caso de Nossa Senhora, em vistas da pessoa que ia nascer no seu ventre, o Pai quis preservá-la de todas as consequências do pecado original. Não só da culpa, mas a diferença nossa, das consequências também. Por quê? Para que o filho não sofresse, já ali no ventre, as consequências do pecado. Jesus não teve, porque era Deus, não teve a inclinação do pecado partindo dentro do seu próprio corpo ou alma humana. Porque Jesus é puro, absolutamente puro. Agora, se tivesse nascido de uma mãe não totalmente pura, ele receberia um corpo e uma alma como? Inclinada a quê? Com a alma. E o Pai quis preservar o Cristo disso. Era necessário, portanto, que a nova arca da aliança, que preservaria e cuidaria a palavra verdadeira de Deus, fosse, portanto, imaculada desde a sua concepção. absolutamente pura, desde o início da sua concepção. De maneira tal que ela não passasse já para o filho desde o verde, as inclinações ao mal. Todos nós aqui sofremos isso. Por mais que a minha mãe me cuidou tão bonito lá no meu ventre, no seu ventre, me dando Coca-Cola de criança lá no seu ventre, lamentavelmente minha mãe teve os seus pecados, vocês também, e aí uma coisa ali deu algum chabule. Para todos nós nascemos com uma certa inclinação ao mal. Quem mais? Quem menos? Quem inclinado para esse mal? Para aquele mal? Mas, no caso de Nossa Senhora, em vistas da sua missão de ser a mãe dessa pessoa especial de Jesus Cristo, o Pai quis preservá-la, portanto, sem mancha nenhuma de pecado. depois eu vou falar as consequências disso. E o quarto dogma, a assunção de Nossa Senhora, nós cremos que Maria, ao terminar o seu percurso terrestre, ela, em corpo e alma, subiu aos céus a semelhança do filho. O filho, nós sabemos pelas Sagradas Escrituras, que subiu em corpo e alma ressuscitados para o céu, e pela Sagrada Tradição, pela tradição apostólica, pelo pensamento dos padres, vida dos santos, magistério da igreja, nós compreendemos também que chegou um determinado momento da vida terrestre de Maria, que ela ou morreu ou dormiu. Aqui tem um debate teológico aberto, que a igreja não proclamou um dogma a respeito disso, de como foi a passagem, o que sim a igreja proclama é que, seja ela morrendo ou seja ela dormindo, ela subiu ao céu em corpo e alma. De maneira que nós não temos um túmulo de Maria, nós não temos relíquias de Maria, porque ela subiu em corpo e alma para o céu. Ah, mas por que era necessário isso? Tudo isso é consequência da maternidade divina, da Imaculada, porque se o corpo e a alma dela foram puras desde o início, que ela soube manter-se pura toda a sua vida, portanto, o corpo não se separa da alma na hora da morte, que é castigo do pecado, como lemos no Gêneros. Todos nós vamos sofrer essa terrível separação, essa dramática separação, corpo por um lado, nossa alma lá pra cima, tomara que pro céu, pelo menos pro purgatório, essa separação se dá à causa do pecado. Como Nossa Senhora não pecou, consequentemente, a sua natureza humana permaneceu intacta, como Deus tinha pensado antes do pecado. Então, assim, brevemente, os outros três dogmas que eu comentei pra vocês se desprengem do fato que essa mulher não é uma mulher qualquer, é realmente a bendita entre todas as mulheres. Por que nós veneramos Maria? Por que nós rezamos pra Maria? Por que fazemos uma imagem de Maria? Todo esse tema que vocês já escutaram 15 mil vezes de outras confissões cristãs. Por que o culto a Maria? Por que isso vem? A Bíblia. Santa Isabel a chamou bendita entre todas as mulheres. E logo Maria cantou, no canto, logo após esse diálogo Isabel, São Lucas nos narra, o Senhor fez grandes coisas em mim, olhou para a pequenesse da sua serva, desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ora, se todas as gerações me chamarão bem-aventurada, como é que pode ter uma geração de cristãos hoje que não diz bem-aventurada pra ela? Estão entendendo? O culto mariano católico encontra fundamento bíblico nesse cântico de Maria. ela profetizando, dizendo que todas as gerações, incluindo a de Lutero, a de Calvivo, a do pastor X ou Y de hoje, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E esse bem-aventurada é tão importante que é a mesma palavra em grego que Jesus usa para as famosas bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Vocês lembram? Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pobres de espírita. Então, Maria é o protótipo das bem-aventuranças. É a mesma palavra que Lucas usa. Então, o nosso culto se funda porque algum santo falou, ah, vamos fazer isso? Sim, mas é por isso. O nosso culto se funda pelo fato que um Papa como João Paulo II, super mariano, tinha muita devoção e impulsou isso na igreja. Sim, mas não é por isso. Nosso culto se funda porque para que cumpramos como igreja a profecia que a mesma Maria diz, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, como mínimo, eu deveria sempre com respeito chamá-la beata. No latim, bem-aventurada, beata. Santo, bem-aventurada. A partir disso, ela é bem-aventurada, ela é o resumo, ela é o compêndio das meia-aventuranças do Sermão da Montanha, ela é a toda santa, toda pura, vem o carinho, a veneração, a devoção, as orações. E pelo dogma da Imaculada Conceição, pelo dogma da Assunção de Nossa Senhora, nós também entendemos que Maria, ela é realmente nossa mãe no Espírito, nossa mãe na graça. onde o católico tirou isso da cartola, gente, que Maria é mãe nossa. Vamos lá para o Calvário, vocês lembram uma das sete palavras de Jesus que foi dirigida à sua mãe? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Obviamente, não é mãe biológica, ela não pode ser mãe biológica nossa, mas ela pode ser mãe o que? Espiritual. Isso ela pode, e isso ela exerce, e a Igreja Católica entende que essa maternidade espiritual de Maria, fundada aí aos pés da cruz, ela se estende a todos nós, a todos os batizados, a todos aqueles que somos irmãos de Cristo, que vamos dizer assim. Tá? Estou fazendo um resumo assim na Mariologia básica. Certo? Alguma pergunta, alguma... Vocês são católicos, vocês sabiam que vocês eram católicos? Alguma dúvida, vocês querem... Eu respeito, se quiser ser protestado, tem problema. Tem nenhum problema. Só que quando encontrar a Maria lá no céu, vai tomar um susto, né? Culto a Maria, divindade, ok? Vocês lembram qual foi o primeiro milagre, milagre que Jesus fez público, com o primeiro milagre do seu ministério público? Com as bodas de caralho, com as bodas de caralho, né? Quem intercedeu naquela ocasião? Maria. Então, também, ah, mas não tem fundamento bíblico que Maria é mãe nossa, intercessão do céu. tá aí, ó. Assim como ela, naquele momento, intercedeu pelos noivos, que estavam sem vinho, foi até Jesus, falou, ô filho, resolve, ela faz isso hoje conosco. Oração principal de devoção a Maria, qual que é? Ave Maria. Vamos botar aqui também, esclarecer isso rapidamente. Ave Maria cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós, bendita sois vós, entrando na mulher, e bendita é o fruto do vosso bem, de Jesus. Essa primeira parte é bíblica. A segunda parte é eclesial, dogmática eclesial. A segunda parte diz, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, então, olha só, a segunda parte de Maria expressa que ela é Mãe de Deus e que ela roga por nós, ela intercede por nós. Tá? Essa segunda parte aqui, os protestantes ficam com o cabelo em pé, tá? Mas não tem nenhum problema pelo que nós já conversamos ali. Encontra também amparo, vamos dizer aqui, na mídia, tá? Só que nós, como católicos, não somos a religião do livro. Tá? Nós, como católicos, somos a religião de uma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo que é a palavra. Essa palavra se expressa aqui, sim, essa palavra se expressa também na Sagrada Tradição, ou seja, na transmissão oral. Tá? Uma série de outras coisas que a história da igreja nos trouxe que não estão aqui. Os pais de Nossa Senhora não estão aqui. Tá? Por dizer uma coisa, Via Cruzes não está aqui. As estações e uma série de outras coisas. Como se faz a missa não está aqui. Sagrada Tradição. todos vocês têm um nome, né? Vocês conhecem os seus nomes? O nome de vocês é esse mesmo? Carlos, Irene, Felipe. Esse é o nosso nome? Agora vou mudar, hein? Vou ver a imagem. Esse é o nome de vocês mesmo? Marcelo é mesmo? É Marcelo? É? É Marcelo? Quem te pôs esse nome, Marcelo? Meus pais. Teus pais? E teus pais tem o nome? Sim. Quem pôs o nome pra eles? Os pais deles. Provavelmente foi assim com todo mundo, né? Provavelmente. É? Vamos lá então na folha. Vamos meditar sobre Lucas capítulo 1 que é talvez o texto mais mariano, mais teológico, né? A Bíblia não fala muito de Maria, nós temos algumas passagens, mas essa passagem realmente é a digamos passagem bíblica onde nós encontramos uma riqueza tremenda, tá? Agora eu quero abordar com vocês o tema da Imaculada Conceição só que desde um ângulo que talvez possa soar um pouco estranho mas vocês vão ver que é muito interessante. Olha só. Nós estamos em Lucas, né? Versículos 26 ao 38 é isso aí? Eu errei na folha 26, 38 pode ser que a minha tradução aqui difere um pouquinho da de vocês mas no essencial não, tá? Então quando Isabel estava no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento ou desposadas ao homem de nome José ou chamado José da casa de Davi e aí Lucas termina o versículo 27 com essa informação o nome da virgem era Maria era o que não é mais agora vocês vão ver a novidade o verbo está bem escrito aqui era tá? antes da gente desvendar o mistério aqui pra gente ficar aqui maravilhados com a palavra do Senhor escrito o que que é o nome pra Bíblia? antes o que que é o nome pra nós cidadãos? é o modo como a gente se identifica né? é de alguma maneira expressa a minha identidade né? civil, jurídica ou o que seja né? todos nós temos um nome precisamos ter um nome acompanhado de um sobrenome né? pai, mãe alguns países invertem a ordem né? aqui no Brasil é mãe primeiro pai segundo né? lá nos países espanhóis é o contrário é o pai primeiro a mãe segundo lá na Itália só o pai aparece enfim cada país tem a sua a sua forma de expressar mas é uma forma de manifestar a minha identidade eu sou Felipe Pellegrinelli Duarte se supõe que não existe nenhum outro Felipe Pellegrinelli Duarte nascido no Brasil na época tal provavelmente não tem nenhum outro outro nome mas ainda que tivesse outro nome igualzinho ao meu vamos dizer né? eu tenho uma pegada digital totalmente única né? tenho a íris completamente única toda essa coisa que a gente sabe pela biologia mas o nome ele trata de expressar isso essa exclusividade certo? na Bíblia isso aparece também o nome para a Bíblia expressa ainda mais profundamente que o nome civil a identidade o coração da pessoa e esse nome quem põe não é o pai não é a mãe não é o cachorro não é o papagaio não é o vizinho é Deus então um dos grandes mistérios dos profetas dos santos e das santas que nós lemos aqui eles passaram a sua vida tratando de descobrir o nome divino deles não o nome que eles nasceram não o nome pelo qual digamos já eram conhecidos eles queriam e esse deve ser o nosso desejo a partir de hoje vocês vão desejar isso assim espero conhecer como vocês são conhecidos por Deus não como a sociedade nos conhece como Deus chama a cada um de vocês com um nome absolutamente exclusivo que expressa o eu pessoal que é absolutamente exclusivo de vocês não existe outro como eu na face da terra e não vai ter mais assim como vocês todos nós somos pessoas humanas absolutamente exclusivas únicas e nesse sentido irrepetíveis vocês lembram por exemplo um caso muito comum quando Jesus chamou Simão filho de Jonas vocês conhecem quem é o Simão filho de Jonas que apóstolo é esse Pedro ele não chamava Pedro o nome dele oficial civil jurídico judio era Simão filho de Jonas como até hoje em muitos países no oriente é assim fulano de tal filho de tal continua sendo assim o sobrenome é diferente porque tem toda uma genealogia vocês lembram aqui na genealogia dos evangelhos e fulano que nasceu de fulano que nasceu de e vai indo vai indo porque essa era a forma das pessoas localizarem no espaço de onde vem o fulano lá não tinha papéis não tinha computador não tinha impressão digital era assim então o que aconteceu com o nosso Simão filho de Jonas quando Jesus o viu pronto Jesus tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a igreja você já não é mais Simão Barjonás filho de Jonas agora você é Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a igreja quem modificou o nome? Jesus só Deus pode modificar o nome no caso ali ele modificou mas estava no fundo revelando esse é como eu te conheço Pedro é assim Pedro com as características que você tem com as limitações que você tem mas com a vocação que você tem eu te chamei e é interessante que quando quando que Jesus falou isso pra Pedro qual foi a situação que Jesus falou isso pra Pedro aconteceu algo muito importante Jesus perguntou algo pra pra turma sua aí Pedro como era Pedro sempre saia na frente e mandava ver o que que Jesus perguntou quem vocês acham que eu sou quem vocês acham que eu sou o que que está rolando aí na rua aí a galera fala você é o Elias você é o profeta você é o cara do bem você é um gente isso sei lá o que mas vocês que me seguem vocês meus ensinos quem vocês dizem que eu sou e aí Pedro né tu és o Cristo então não é Jesus Jesus é o nome mas o que expressa a identidade e a missão mais profunda de Jesus de Nazaré é que ele é o Cristo ele é o Messias certo nesse momento contanto em que Pedro iluminado pelo Pai fala-se a verdade cristológica Cristo devolve pra Pedro Pedro agora Simão você não é mais Simão agora você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja por quê? porque você recebeu um dom do Pai de me conhecer e todos os sucessores de Pedro a partir daquele momento tem esse dom de poder confirmar os irmãos na fé caso for necessário isso é o que nós cremos com o dom da infalibilidade papal não é que o Papa não é é que o Papa se a coisa estiver preta alguém na igreja tem que levantar um dedo e confessar a fé quem vai fazer isso? o sucessor de Pedro certo? outros casos de mudança de nome na Bíblia Abraão Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra e ir para Canaã quando ele conhece a Deus deixa de ser Abraão para ser Abraão com dois A Deus muda o nome agora você vai ser pai de uma multidão de nações mudou a missão muda a identidade porque muda a missão muda a missão porque mudou a identidade tá? Pedro pescava peixes agora é pescador de homens muda o nome muda a identidade muda o nome tá? quando o Senhor Deus criou o céu e a terra no sexto dia ele criou quem? os últimos a serem criados o homem e a mulher né? Adão e Eva quando Deus os criou disse multiplicai-vos crescei-vos né? sede fecundos cultivai a terra nominai a todas as criaturas da terra coloquem nome por quê? e aqui vem o outro elemento importante da teologia do nome na Bíblia porque o nome expressa possessão quando eu te nomeio eu tenho autoridade sobre você por isso os nossos pais normalmente põem o nosso nome porque são as nossas primeiras autoridades tá? mas no mundo bíblico quando você põe o nome você está colocando o nome porque Deus assim está permitindo é algo muito sério portanto uma parte importante da vocação nossa como seres humanos há um pouco nome aos animais que estamos dizendo aqui que nós dominamos sobre todas as criaturas porque é um domínio dado por Deus a imagem e semelhança de Deus entendeu? botar nome é possuir botar nome é dizer você é meu tá? por isso quando Jesus diz Simão Jonas legal agora credo você é meu segue você é meu quando Abraão muda de nome Abraão você é meu você me pertence certo? e assim sucessivamente lá no Apocalipse o último livro da Bíblia tem um texto muito bonito deixa eu pegar aqui pra vocês eu não consegui colocar aqui pra colher pra vocês onde São João o vidente é no capítulo 2 deixa eu só confirmar se vocês já notaram pra vocês verem por curiosidade depois é no capítulo 2 versículos do 15 ao 18 aqui é o início do Apocalipse e os sete espíritos de Deus foram enviados a sete igrejas e aqui uma dessas igrejas se chamava a igreja de Pérgamo lá no que hoje é Turquia então aqui está dizendo ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve assim assim fala o que tem a espada afiada de dois gumes conheço o lugar onde moras onde está o trono de Satanás mas tu mantens o meu nome e não renegaste a fé não renegaste a fidelidade para comigo mantiveste o meu nome vamos chegar aqui o que significa isso não é é algo muito profundo aqui ou seja qual é o nome de Deus gente a gente até agora falou só o nome nosso o nome de pessoas que Deus botou o dedo o nome de Deus qual é é Deus Deus único Senhor Deus criador do céu e da terra qual é o nome de Deus eu sou quase vamos chegar aí então aqui olha o espírito dizendo a igreja lá a comunidade em Pérgamo vocês se mantiveram fiel porque mantiveram protegeram o meu nome foram fiéis ao meu nome tá tenho porém algumas coisas contra ti tens no teu meio alguns que são infiéis que tem doutrinas falsas etc etc tal arrepende-te porque caso contrário virei a ti depressa para combater com a espada da minha boca e aqui olha termina quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz as igrejas ao vencedor darei o maná escondido e também uma pedrinha branca na qual estará escrito um nome novo que ninguém conhece a não ser quem o recebe essa aqui esse é o nosso nome que a gente ainda não conhece a gente vai conhecendo pouco a pouco quanto maior amizade com Deus maior afinidade com Deus a gente vai encontrando a nossa vocação a gente vai encontrando o nosso lugar a gente vai desvendando de alguma maneira esse mistério mas lá quando a gente chegar cara a cara o Senhor me chamará com um nome que eu nunca escutei na minha vida é o meu nome aqui no símbolo nessa pedrinha branca do apocalipse então todos nós temos um nome também exclusivo não é o Carlos de repente vai ser Carlos mas com uma linguagem angelical segundo o suco da sua vida todos nós vamos descobrir qual é esse nome meu exclusivo e é muito belo isso porque Deus me trata como pessoa eu não sou um número para Deus eu não sou uma coisa uma engrenagem mais no sistema eu sou uma pessoa criada e não importa as circunstâncias com as quais eu nasci se num laboratório se num útero de aluguel ou se num útero de retina não importa Deus colocou o dedo eu nasci eu nasci tenho um nome perante o Senhor Deus certo nome de Deus gente Israel até hoje não nomeia Deus tá Yavé Adonai Shalai Elohim todos esses nomes que nós escutamos em hebraico na língua hebraica são vamos dizer apellidos que expressam alguma das dos atributos divinos todo poderoso misericordioso grandioso criador do céu e da terra amoroso o nome próprio de Deus porque Deus revelou mas velou ao mesmo tempo e aqui vocês vão conhecer outro detalhe interessante da palavra revelação que coisa é revelar é velar de novo revelação então a revelação divina é o manifestar algo mas ao mesmo tempo um esconder outro é uma revelação como se dizia na idade média é um velar de novo vocês entenderam o jogo da palavra funciona também em português que eu latim muito parecido revelação então quando Deus revela o seu nome mas ao mesmo tempo vela o seu nome quando Moisés perguntou quando eu for lá cumpri essa missão facinha que você me deu de ir lá libertar o meu povo lá do faraó e do exército e assim são tranquilos então chega lá eles me perguntarem qual é a tua divinidade qual é o teu nome eu vou falar o que e aí o Senhor Deus se revelou eu sou aquele que sou que na verdade no hebraico original é muito difícil inclusive essa frase de traduzir porque pode ser traduzida como eu sou aquele que sou eu era aquele que era eu serei aquele que serei é muito difícil na tradução do latim do grego ficou mais ou menos eu sou aquele que sou os hebreus para preservar o mistério do nome de Deus fizeram então um tetragrama sagrado quatro letrinhas para expressar esse nome indivíduo Y W H Y que não dá para ler porque falta vogal por isso no texto hebraico não está Yavé Yavé é mais tarde muito mais tarde quando colocamos vogal só para a gente conseguir ler identificar que mas não é o nome divino é revelado o nome divino revelado é impronunciável porque Israel quis manter o que? a manifestação e a velação ao mesmo tempo Deus eu não posso possuir vocês lembram que eu falei que ao nominar eu possuo eu não posso nominar Deus porque eu não posso possuir Deus é Ele que me possui não eu que vou possuir Ele então eu não posso chamar pelo nome está certo? então tem essa religiosidade que é base para o judaísmo Deus é o altíssimo Deus é o inefável Deus é impronunciável inclusive aqui quando Ele mesmo inspirou as Escrituras nós vamos escrever de tal maneira que seja impronunciável essas quatro letrinhas não se pronunciam e cada vez que eu me topo com ela lembro do mistério inefável de Deus Criador bonito né? o nome de Deus nós não podemos possuir mas ao chegar à plenitude dos tempos o que aconteceu? o Pai quis também revelar-se por meio de quem? do Filho e aí muda a aliança aí muda a aproximação agora nós podemos chamar a Deus com um novo nome que ainda digamos não é aquele nome que nós conheceremos mas é um nome ainda mais próximo que o tetragama sagrado de Israel Pai porque é um nome como o Filho se dirigia a Deus Pai nosso que estás nos céus nós podemos ousar chamar a Deus de Pai porque o Filho assim o chamamos senão nós chamaríamos a Deus de Pai ninguém poderia ter essa intimidade essa afinidade tão próxima como um Filho a um Pai com Deus se não fosse o Verbo Eterno Filho de Maria que nos ensinasse a chamar a Deus assim Pai então esse é o nome divino assim como pelo Cristo nós conhecemos que o nome divino da segunda pessoa é Filho e pela revelação deste mesmo Filho nós sabemos que o nome da terceira pessoa é Espírito Santo tá então Pai Filho Espírito Santo um só Deus três pessoas realmente dizia um mistério né mas tudo tem nome tá Pai o Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo e o Espírito não é o Pai não é o Filho cada um tem a sua identidade na única unidade que vira tudo isso serve para dizer o que quando chegou aqui o anjo Gabriel há uma virgem cujo nome era Maria porque daquele momento Maria já não ia mais chamar Maria simplesmente como Pedro não ia ser mais Pedro Simão simplesmente ou como Abraão ou como qualquer outra situação em que Deus mudou o nome qual é então o nome como Maria é conhecida por Deus vem aqui o versículo seguinte vamos ler então olha só o anjo entrou onde ela estava e disse ave cheia de graça esse é o nome aqui o ave era a forma romana de saudação é como dizer olá oi tudo bem quando a gente vai cumprimentar qualquer pessoa a gente vai oi Carlos tudo bem oi fulano de tal oi oi e nome normalmente se a gente conhece aqui a mesma coisa o anjo está saudando uma pessoa então da pessoa tem o nome só que o anjo não chamou ave Maria chamou ave keharitomene está na nota de pé de página aí vocês vão falar que eu estou falando japonês na nota de pé de página eu coloquei o original grego como o Lucas expressou o mistério keharitomene em grego foi traduzido para o latim como grazia plena ou seja a plena de graça Maria é a cheia de graça esse é o nome divino tá que Maria não conhecia porque não tinha sido revelado para ela qual era o nome que ela tinha Maria tá Maria com várias outras Marias e Miriams que tinham lá no mundo e continua tendo um só que keharitomene só tem uma ela só tem ela a cheia de graça é só ela esse é o nome com o qual ela é conhecida por Deus e aqui São Lucas quis nos revelar Maria é aquele aritomene o que significa essa palavra é a que tem a que está transbordando de graça a que está transbordando de plenitude ela está toda cheia ela está completa da graça de Deus tá na palavrinha que repito não é japonês keharitomene que está aí no meio dela tem outra palavrinha grega que é haris charis tá o ch que está aí se lê como o j mais jovem espanhol haris tá então aí a palavra graça em grego é haris tá keharitomene é a plenitude da graça então está bem traduzido em latim os nossos irmãos inspirados também por Deus sem dúvida nenhuma quando traduziram respeitaram o mistério keharitomene é graça plena cheia da graça tá dessa palavrinha haris vem a palavra também harisma carisma que é um tipo de dom um tipo de graça é a mesma raiz querido tá então vejam o dogma da inaculada concepção começa a ser portanto é revelado por quem pela igreja no século 4 5 6 não por digamos eu por nós que estamos hoje no século 21 não pelo próprio senhor através da boca do acanjo gabriel ela é a keharitomene e eu quero que vocês a tratem assim ela é a cheia de graça ora nós temos duas possibilidades aqui ou ela neste momento 13 14 15 anos foi assim chamada pelo anjo em nome de Deus você é a cheia de graça ou ela é a cheia de graça até ali e depois esvaziou ou ela continuou sendo assim até o final não tem uma terceira possibilidade ou ela é cheia de graça e permaneceu assim até subir para o céu ou ela é cheia de graça e depois foi perdendo depois recupera depois esvazia você entendeu a diferença a igreja crê que essa plenitude da graça se manteve até a assunção e continua assim então o dogma da imaculada concepção prescreve que ela nasceu totalmente pura sem nenhuma culpa do pecado original e sem nenhuma consequência do pecado original e que essa plenitude de graça portanto se manteve ao largo da sua vida até o fim ela nunca deixou ela nunca perdeu essa plenitude de graça portanto ela é toda santa ela nunca pecou e aqui já passou na cabecinha de vocês mas onde fica a liberdade Maria ela livre para pecar ela já nasceu toda santa podia pecar ou não já nasceu toda santa nós pecamos porque nós não somos que caritomenses nós somos bem vazinhos né bem meia boca nós somos né então a gente peca mas ela cheia tanto que cheia ela podia pecar com certeza com certeza ela podia porque ela era livre se escolher ou não se Deus tivesse criado Nossa Senhora de maneira não livre não seria amor não seria amor seria domínios abuso arbitrariedade não seria amor onde não tem liberdade não posso falar de amor então como é que a gente vai entender isso ora quando Deus pensou em Nossa Senhora para ser a mãe do seu filho seu único amado filho pensou de maneira não democrática em que sentido não pediu permissão licença para Nossa Senhora olha posso te fazer pura e santa porque ela não era não existia foi um ato divino Deus na sua onipotência a criou assim porque Deus quis criá-la assim poderia ter criado a Irene a mim a todos nós aqui puros e imaculados sim mas Deus quis manter a ordem da criação que foi manchada lá atrás Deus tem o poder para ter feito cada um de nós imaculados e santos mas não quis mas no caso dela Deus pôs o dedo certo mas ao dar a Nossa Senhora este dom único não tirou liberdade dela tem outra pessoa que foi criada exatamente como Nossa Senhora pura e imaculada quem foi? Eva Eva foi criada saiu das mãos do Criador puríssima imaculada cheia de graça o que que ela fez com essa plenitude de graça? deixou que um buraco entrasse ali e começou a esvaziar Eva também dialogou com um anjo só que não foi Gabriel foi Lúcida e esse diálogo de Eva com um anjo que não foi enviado por Deus a diferença de Luca aquele anjo seduziu Eva fez com que Eva desconfiasse dos planos de Deus desconfiasse de tudo e ela sendo a mãe dos viventes contaminou tudo por quê? porque ela perdeu a graça mas repito ela veio ao mundo imaculado e santa então o fato de que Maria tenha vindo ao mundo imaculado e santa não tira o dever dela de se manter assim de exercer a sua liberdade para ser fiel ao que ela recebeu a manter-se pura e santa a gente mais ou menos entende que é difícil você ser campeão brasileiro no futebol agora é mais difícil você manter ser campeão brasileiro toda hora precisa de mais virtude ainda mais força ainda para se manter sempre no top então não pense que pelo fato de que Maria tenha sido desde a sua concepção preservada de todas as consequências que a vida dela foi fácil não foi porque Eva olha o que que Eva fez o mesmo dom de pureza inicial o mesmo dom de santidade inicial ela não preservou Maria sim certo? então quando nós a chamamos imaculada e santa não estamos só chamando um título teológico uma concepção teórica é o nome dela que expressa a identidade e a missão de Nossa Senhora de ser a toda cura a nova Arca da Aliança a nova Eva em 1858 quatro aninhos depois que o Papa Apu Nono proclamasse solenemente o dódimo da Imaculada da Conceição uma coisa extraordinária aconteceu na França a aparição de Nossa Senhora de Lourdes a quem? vocês lembram? a santinha? a vidente santa Bernadette santa Bernadette uma linda menininha mas burrinha coitada não sabe nada analfabeta não sabe escrever não sabia nem falar o francês direito ela falava o dialeto com o seu povinho lá de Massabete não sei o que e ela vai vocês conhecem a história mais ou menos tá cuidando ali das ovelhinhas chega lá numa gruta vê uma senhora de branco ela se assusta e começa toda a relação ela não sabe quem é é a senhora de branco sente muita paz sente muito amor sente muitas coisas bonitas mas ela não sabe quem é uma senhora de branco ela vai e começa a contar pras amiguinhas pras amiguinhas aos pais todo mundo fica com o cabelo em pé tá louca você tá vendo coisas e não sei o que e a história você sabe até que chega a boca do bispo bispo da região o bispo chama menino Bernadette vamos lá conta aí o que você tá vendo não sei nem senhor bispo é uma senhora de branco que me pede pra eu vir aqui ir pra rezar o terço fazer penitência pelos pecadores pra salvar as almas de todo o purgatório pra proclamar as pessoas que se convertam porque Deus é amor eu não sei eu não sei quem é mas o que ela fala ela não fala muito ela sempre aparece com o rosário e a gente reza o terço junto lá então vamos rezando eu não sei quem é aí o bispo aí a Bernadette fala e essa senhora de branco me falou pra fazer ali uma igreja aí o bispo fala agora pirou fazer uma igreja ali aí o bispo fala olha quando você for lá de novo então pergunta pra senhora qual é o nome dela pergunta pra essa senhora de branco qual que é o nome dela aí ela vai obedecer ao bispo e aí quando nossa senhora aparece Bernadette toda pequenininha lá mamãe senhora qual é o seu nome que o bispo lá o senhor bispo perguntou e aí vem a revelação uma das poucas palavras de nossa senhora de luz que está lá na gruta eu sou a imaculada não se diz eu sou a quem ali também e esse foi o nome com a qual ela foi depois lá no bispo aí o bispo falou e aí ela falou sim Bernadette não tinha ideia o que é isso imaculada é conceição ela não estava fazendo catequese ainda não tinha primeira comunhão ela não sabia o que significava não tinha redes sociais que quatro anos atrás se proponou no Vaticano o dogma da imaculada conceição então todo mundo já sabia nas redes sociais uma menina campesina na França ninguém sabia isso tá ninguém sabia hoje se o papo espirra a gente sabe a gente sabe ao vivo mas naquela época para chegar as informações demora anos e não vai chegar aos campesinos analfabéticos a milha jornal etc ela falou imaculada concebida e os agiógrafos escreveram a vida em São Paulo da Bernadette dizem que a Nossa Senhora falou no dialeto dela que aí foi traduzido para os francês imaculada concebida quando o bispo ouviu isso claro o bispo tomou um choque porque o bispo sabia são quatro anos só da proclamação do homem então essa senhora de branco é imaculada concebida e aí começa toda já digamos a parte eclesial vamos dizer da devoção que Bernadette levou para adiante mas até ali a coitada da Bernadette sendo fiel a senhora de branco rezando o peço aí Maria revelou que eu sou imaculada concebida a que ela é também então é é algo muito bonito e aí já trago para terminar a nossa reflexão é algo muito bonito trazer para a nossa vida esse desejo de ser conhecidos por Deus eu quero saber realmente como Deus me vê como Deus pensou como Deus me pensou porque fica claro que Deus cuidou de Maria e um momento oportuno revelou Maria você é a graça plena você quer retomar você tem um nome para mim você tem portanto uma missão para mim assim como o nosso também todos nós portanto temos um nome diante de Deus e temos uma missão para cumprir parte do meu nome por exemplo é ser padre ser sacerdote mas isso não me foi revelado quando eu tinha 10 anos eu fui descobrindo pouco a pouco parte do meu nome de vocês está incluindo o matrimônio por exemplo que é fundamental a vocação de muitos de vocês que estão aqui e daqueles que ainda estão descobrindo a vocação por isso vocação na igreja não é ser bombeiro advogado enfermeiro isso são profissões profissões quase vocações a vocação é aquilo que Deus me chama é um estado de vida que Deus me chama se a gente na cultura católica a gente tem que preservar a palavra vocação vocação usar essa palavra para o que raritomê ou seja para aquilo que identifica a minha missão perante Deus perante a igreja por isso eu posso dizer que ser casado formar uma família ter a missão do matrimônio não é uma profissão ser padre não é uma profissão é uma vocação vocês entendem a diferença isso é muito importante porque eu como padre posso ser professor posso ser sei lá jardineiro posso ser sei lá o que vocês como casado podem ser advogados administradores jardineiros o que você quiser também mas o estado de vida isso aqui Deus coloca o mesmo é uma maneira muito particular Deus coloca o mesmo para terminar agora a gente vai fazer só rapidinho um momento para vocês editarem na segunda passagem da carta aos efésimos eu a consequência de tudo isso praticamente você pode ler Isilda por favor o que diz aí só vou dar a chave de leitura para vocês pensarem em tudo isso um pouquinho bendito seja Deus pai de nosso Senhor Jesus Cristo que do alto do céu nos abençoou com toda a benção espiritual em Cristo nele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e imaculados essa é a nossa vocação antes da fundação do mundo Deus já tinha um plano que todos os seres humanos que viessem a existir fossem como santos e imaculados a palavra em grego olha a nota de pé de página Amonios Amonios em grego é Amoníaco como produto químico daí vem a palavra Amoníaco que coisa é o Amoníaco é o sem mancha é o puro é o que purifica o que limpa tá então todos somos chamados para sermos Amoníacos não produto químico mas no sentido de sem mancha imaculados em latim a tradução a imaculati por isso nós chamamos imaculado tá é a tradução desse verbo desse adjetivo grego Amonios que é a água amoníaca né é o produto químico tá então essa é a nossa vocação sermos santos imaculados na presença de Deus e como amor amor por isso o coração de Maria brilha de uma maneira particular e ela aponta esse coração porque a essência do cristianismo é e será sempre a caridade ninguém se santifica se não vive o amor posso ser super inteligente super bonitão ter sucesso ter vários títulos acadêmicos posso ser um bom pai com uma boa mãe mas se eu não tenho caridade diz Paulo nada me serve posso ter toda a ciência do mundo mas não tenho a caridade nada me serve posso falar todas as línguas não tenho a caridade diz Paulo nada me serve então por isso Maria aponta olha não percam de visto o essencial não fique olhando as outras coisas que estão aí ao redor chamando a atenção o essencial como é que está o teu coração é puro e imaculado como o meu esse é o foco que você tem na tua vida de ter um coração como o meu rodeado por essas rosas puras que simbolizam o dom da imaculada da concepção mas cheio do fogo do amor da caridade ainda com a dor da espada dos pecados alheios da cruz do meu filho ainda com a dor eu permaneço amando cheio do fogo do Espírito Santo eu permaneço amando 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 tá então e a consequência disso continua por favor o versículo que segue ele o pai nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo segundo o peneplástico de sua vontade para louvor e glória de sua grata com a qual ele nos agraciou do amado nele em Cristo pelo seu sangue temos a redenção a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência tudo isso seria lindo de morrer mas se Jesus Cristo não viesse aqui para reparar a sujeira a gente morreria morreria de vontade de um dia ter sido o que a gente nunca poderia ser aqui a gente sabe que o plano de Deus é que eu seja puro mas eu sei que eu não sou puro então aqui entrou o pecado o pecado estragou esse sonho de Deus mas teve uma pessoa no mundo que esse sonho não foi estragado eu era todos deveriam ter nascido assim permanecido assim santos e imaculados de ela só que não conseguimos ela sim por isso é nossa mãe também porque é exemplo é modelo porque é é a altura máxima que eu tenho que chegar nós temos que ser como ela que ela possa que a gente possa dizer como ela eis-me aqui eu sou a serva do senhor faça-se em mim isso é ser servo fazer a vontade certo vamos rezar uma ave maria para ele ser eu não vou ficar sentado vou fazer uma pergunta para você porque você não tem de novo ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores a glória e a glória de nossa morte amém 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 amém